Cauê, futsal Vicentino e bola no pé hoje pela Copa Fair Play. Infelizmente, vocês acabaram saindo com a derrota 2x0, jogaram bem, tiveram chances de fazer os gols, mas hoje não foi o dia, né? Queria saber a sua opinião, o que faltou para a equipe conseguir um resultado melhor? Nós jogamos bem, né? A gente ganhou muita chance, perdemos muito bom. Faltou chance de a gente surtar mais, né? Mas se desfizer no próximo jogo, a gente ganha. É isso aí, a tendência com o passar dos jogos, a equipe melhorando e evoluindo, né? Ficando cada vez melhor, né Cauê? Sim, jogou melhor contra o jogo. É verdade, e a sua atuação aí, o que você achou? Eu achei que eu joguei bem, né? Enquanto eu fiquei muito fominha, né? Ficou muito fominha? É, não segurei muita bola, mas no próximo jogo eu vou acabar assim. É legal saber que você já sabe onde você errou, né? Já para no próximo jogo, aí você corrigir esse pequeno defeito aí, né Cauê? É, verdade. E vai dedicar para quem a sua apresentação? Vai dedicar para o meu pai que está lá no céu. Olha, que legal. Com certeza, onde ele estiver, vai estar bastante orgulhoso de ti, viu Cauê? Obrigada. Parabéns, tá? E boa sorte no campeonato. Obrigada.